Me diga então, diga então como fiquei assim Sem a um ou outro alguém preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei E só te vejo aqui, mas por que eu não sei? Me sinto sem forças pra lutar, não posso respirar Nem libertar, nem me libertar, e tudo aqui parou Estou nem tão mortal, nem imortal, nem caindo, nem tão de pé Mas eu enfim pude te encontrar E nesse mundo tão sujo e distorcido Tão transparente e visível Não me procure, não procure olhar para mim E aqui nesse mundo que entrei pra vida Não posso te machucar Não Realmente não tem culpa, mas é melhor do que ficar por aí se mexendo e daqui a pouco desmaiar e eu ter que te arrastar pra cá de novo Não, mas eu já tô me regenerando de novo Tá, mas então vai ficar deitado até acabar de regenerar Já acabou Não Mas não é preciso arrumar o... a cafeteria Eu quero ver como tá... Já tá pronto, eu acabei de arrumar Não, eu quero ver como é que tá, ver se falta mais algum detalhe Ah, meu Deus, tu vai ficar incomodando até eu deixar, né? Porque... porque eu quero ficar deitado aqui E que estranho, será que é porque eu não como faz tempo? Provavelmente Ainda tem um buraco aí no meio do teu estômago Deixa o buraco ali Mas... deixa eu ir lá, vamos lá Ai, não me bate Desculpa Vem Por que você não bateu? Foi sem querer Ah, foi sem querer Ah, tá Que namorada legal essa minha Me bate sem querer Eu tava cuidando de ti até agora Ah, mas se acabou de tudo que você me cuidou, você descuidou Não Não Ali, ó, pronto, já viu a cafeteria Tá brincadeira comigo? Não Vamos lá, eu quero ver Tá, vamos Eu não vou morrer Tu consegue andar? Consigo Dói, mas eu consigo Ai, 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 ai Mas dá pra ir Vamos Vamos lá, eu quero ver como tá ficando Não corre Eu não tô correndo Eu tô que tá lento De certo, eu tô com a minha perna doendo Eu perguntei se conseguiu andar Eu tô conseguindo Mas ela dói um pouco Eu falei que o teto era bom não deixar pra pessoa que sabe fazer Aí, ó Caiu tudo em mim Ah, mas tá inteiro agora É, tá bem bonito Agora você vai precisar arrumar isso aqui Você saca as gramas sintéticas aí Que daí eu fico vendo você arrumando essas coisas aqui Não, eu não tô com a grama sintética Porque isso, tu tinha ficado de encomendar hoje Entra lá dentro pra ver como é que tá lá dentro Vai, vai, vai Tá, você não Ai, não quer ir lá comprar a grama sintética, não? Ah, eu já vou lá comprar Tá bem bonito Uh, agora está uma cafeteria muito aparentável E ali tem o banheiro Porque eu vou ser invocado com o banheiro, né? A gente também tem cliente humano Tem o quê? Cliente humano Ah, mas nós não usamos banheiros, então Só porque nós é gol Ah, tá Eu quase não uso Tem uma porta azul Porque um é feminino e o outro é masculino Ah Até que você pensa nos detalhes? Uhum, uhum, uhum Ai, ai, ai Por que você me bateu bem na minha ferida? Porque sim Porque tu acha que eu nunca penso em nada Hum Não faz isso comigo Ai, meu Deus Fica aí, seu lado, então É, mas eu quero lá ver você colocar a grama sintética Tu não vai ajudar Não, mas eu só vou ver Pra ver se tá colocando certo Eu fiz tudo isso daqui sozinha Mas eu tenho que dar lá pra confirmar Tu só tirou aquela terra dali Hum Mas aí o teto caiu na minha cabeça Caiu e eu avisei pra tu não andar ali Porque eu tava arrumando o teto É, vou Você não tomou cuidado Não Tu que andou Onde eu falei que era pra tu não andar Não, eu tava aqui assim Lá, lá Limpando Limpando tudo Sim, eu tava arrumando o teto Eu te avisei que eu tava arrumando o teto O teto tá limpo, ó Viu? Ok Tu não limpou nada Fih, eu que limpei tudo Claro Porque eu limpei depois E eu acabei Claro, você derrubou um teto na minha cabeça Que é o quê? Você machucou o seu namorado Eu tô me segurando pra não batente Não pode me bater Você tá se vingando só porque eu perdi o controle? É isso? Não Então por que você me bateu? Para com isso Tá bom Então deixa eu lá ver se eu colocar a grama sintética Eu só vou ver Tá Vou ficar assim aqui, ó Vendo aqui Ah, fica aí Onde é que tu ia colocar a grama sintética aqui? Isso tinha ficado pra você fazer Eu ia colocar aqui nesse chão E depois terminar ali e cavar o buraco Tá Eu ia ficar vendo Eu ia ficar bonito Mas Agora eu não posso Eu vou ter que ficar uns dias Esperando Vai ficar me olhando Ah, meu Deus Eu vou ter que colocar a grama sintética então Como é que você quer que eu coloque se você me quebrou? Tá, pra isso você vai ter que ligar pro carinha pra ele trazer a grama sintética Porque eu não tenho o número dele É, porra, você não faz nada mesmo É, eu vou ligar pra ele trazer o último Eu não faço nada, né? Eu não faço nada Não, você não faz nada, não Eu fiz toda a cafeteria Eu não faço nada, né? É, eu vou ter que ligar pra aquele cara pra ele trazer então Ah, liga Meu Deus do céu Alô, seu Jão Então, eu preciso de Quantas, quantas gramas sintéticas? Não sei, eu acho que 50 50 gramas 50 metros de grama sintética É, por mesmo não se entregou aquelas paredes Isso mesmo Tá bom E o Facebook vai chegar logo, logo Mas Tá bom Tô, cara Tava pensando aqui comigo Pensando aqui Só pensando aqui comigo Cadê a Hiname e os pessoal? Ah, eles ajudaram A Hiname me ajudou a fazer aquela parede no fundo E daí ela teve que sair Que ela tinha os negócios pra fazer na Algiri E o Raiz foi junto com ela Ah, é porque Ela mandou mensagem Ela falou que daqui um dia É pra eu ir lá Pra eu descobrir as coisas Do passado Ah, sim Tem outra coisa que eu queria falar pra você Porque tem uma grande moto Passando no fundo da sua casa No carro É, então Assim, ó Eu tô todo ferrado Tô de um ferrado Eu não sei Eu não sei por que tá errando Eu acho que eu preciso de mais Cagunha Ou Kink pra comer Você tem alguma? Eu só tenho a minha Cagunha E tu já comi a metade dela Não quero ela Tu quer que eu caça pra ti? Acho que vai ter que sair pra caçar Tá Eu tenho uma dúvida também Como que um gol tem filho? Normal Como um ser humano Mas 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 o O velho lá O Oshimura Falou que Morre? Não A A mulher dele morreu Porque a mulher dele era humana E como a criança era metade de gol A criança foi comendo ela por dentro Ela chegou a sobreviver no parto Só que Depois disso A CCG invadiu a casa dela E ela morreu Mas Mas qual que é a diferença De um gol ter filho gol E um humano ter um filho humano? É Tá Um humano ter um filho gol? É É É que a criança vai comendo a mãe por dentro Porque é um gol Precisa se alimentar De carne humana E eu O gol não vai Gol? Não vai comer o gol? Eu tô bugado Toca O gol não vai comer o gol Porque vai receber a carne humana pela mãe Entendeu? Ah Tá explicado E o gol se regenera Então Mas tu entendeu, né? Ah Eu 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 acho que eu entendi Mas Mas por que que tu tá me perguntando isso? Porque O último Falou que Mulher não podia ter filho Mas eu fiquei pensando Como é que os gols Nascem então? Não Pode ter filho Porque o gol se regenera Mas um humano não pode ser um filho de um gol Aí como é que a mulher dele sobreviveu então? Milagres acontecem Literalmente foi um caso bem raro Ela ter sobrevivido Eu acho que era porque ele era metade Só Não era um gol completo E E E se eu ter um filho Ele vai ser humano Ou gol? Acho que vai ser metade Então se eu ter filho com uma mulher Ela vai morrer Provável Se ela não for um gol Então eu não posso ter filho Só com um gol Aonde que eu vou achar uma mulher gol Para ter um filho? Essa vida É muito complicada Toca Ai Se casar É algo muito compli Toca Ei Toca Ué Por que que Por que que ela ficou brava? Eu hein Essas mulheres são muito doidas Agora Ai Pare de pensar nessas coisas Porque Nós precisa ir Lá para Anteico 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 Lá para Alguiri Para saber Qual que era o meu plano Muito louco Eu hein Aff E eu aqui Tudo Machucado Droca